Dia de treinamento com as Blue Gun. Olá pessoal, Felipe, canal Boixote Brasil. Bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindo a mais uma playlist, a mais uma série de vídeos cujo objetivo é demonstrar treinamentos funcionais para melhoria de performance no tiro esportivo. Já venho de cara agradecer aqui ao pessoal da Blue Gun Brasil que forneceu as Blue Gun, ao pessoal daqui da Alvo 10 que forneceu os alvos. E, bom, o objetivo dessa série é demonstrar atividades funcionais que podem ajudar você a melhorar sua performance no tiro esportivo. Teremos ajuda de cinegrafista, porque não dá para gravar sozinho. Teremos ajuda do personal trainer Clavão Reis, que vai me ajudar na pegada aqui, para tornar a coisa um pouquinho mais científica, aquela coisa mais bacana, ciência, muita ciência que a galera gosta bastante, e tentar dar uma coisa um pouco mais embasada com objetivos. Nesse vídeo aqui, vou deixar o spoiler do que nós estamos preparando para vocês. E, bom, se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. E se você já é inscrito, dá uma olhadinha, porque a playlist vai estar recheada muito em breve, se, sei lá, se você chegou agora e já está gravado, né, se já não está, beleza? Um grande abraço a todos. Fica com os vídeos aí. E até mais. Fica com os vídeos. Fica com os vídeos.